Vamos a mais dicas de spoilers do capítulo 1097 de One Piece e uma grande notícia após a vinheta Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem vindos ao canal spoilerista E hoje tá que tá em, é muito vídeo porque tem muito conteúdo de One Piece E se você quer sempre receber os conteúdos, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilha esse vídeo pra chegar a mais pessoas, isso vai ajudar demais o canal, beleza? E sem mais enrolação, bora pro conteúdo Então vamos começar com a dica, essa dica é muito interessante Segundo um dos principais vazadores, abre aspas, esse debate chega ao fim nesse capítulo, fecha aspas Olha, claro que ele não especificou que debate seria esse Existem muitos debates na fandom de One Piece, mas o meu palpite é sobre a Jeannie ser a mãe do Luffy ou da Bonnie Acredito que nesse capítulo veremos a Bonnie nascendo e assim acabando com o debate de que ela poderia ser a mãe do Luffy Mas olha, esse é só um palpite aqui meu, pode ser outro debate A dica é apenas que o debate termina nesse capítulo Existem tantos debates na fandom de One Piece E o meu palpite é esse por estarmos dentro do flashback do Kuma Qual é o seu palpite? Deixa aí nos comentários E além dessa dica temos uma informação oficial Não teremos pausa na próxima semana, ou seja, capítulo seguido Finalmente fazendo três capítulos sem pausa, três capítulos seguidos como era antigamente Isso é um alívio aqui pra mim e pra fandom Porque eu já estava pensando que o Oda iria manter dois capítulos e uma pausa de forma definitiva Mas parece que não Pelo menos nessa sequência voltamos a três capítulos para uma pausa Vamos ver se o Oda vai manter assim porque o mangá fica mais dinâmico E tudo indica que o capítulo 1100 pode sair ainda em novembro Está muito próximo e se continuar nessa pegada Talvez no final de novembro ou no início de dezembro Teremos o tão esperado e aguardado capítulo 1100 É isso pessoal, qual o seu palpite para o debate? Coloca aí nos comentários Lembrando que teremos muitas dicas, ainda tem mais conteúdo de SBS Ainda teremos os spoilers oficiais entre hoje ou amanhã Teremos o somário completo Teremos o capítulo narrado Tudo isso, então se inscreve no canal Ative o sininho Marquem todas as notificações Tem muita gente que não recebe o conteúdo das notificações aqui do canal Porque não marcou todas as notificações Marca aí porque como sai muito vídeo Às vezes o YouTube não mostra Mas se você colocar todas as notificações É mais fácil, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo Até a próxima Valeu!